O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos vão comichando pra ligar Final 1504 pra falar Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Boteco do sequinho De Santo Antônio da Patrulha Garangas, alto sol Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 1504 pra falar Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Five DJs Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Five DJs Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto O que temos pra hoje é saudade